Meu coração pulou Você chegou e me deixou assim Com os pés fora do chão Pensei que bom, parece enfim acordei Pra renovar meu ser Faltava mesmo chegar você Assim sem me avisar Pra acelerar um coração que já bate pouco De tanto procurar por outro Anda cansado Mas quando você está do lado Fica louco de satisfação Solidão nunca mais Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal Enfeitizou Eu nunca vi nada igual De repente Você surgiu na minha frente Luz cintilante Estrela em forma de gente Invasora do planeta amor Você me conquistou Me olha Me toca Me faz sentir Que hora Agora Agora Tá sem ti Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Um anjo lindo que apareceu Você me conquistou Você me conquistou Me olha Me olha Me toca Me toca Me faz sentir Que hora Que hora Agora Agora Tá sem ti Me do céu Você me conquistou